ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Sexta-feira Santa, fiéis católicos relembram a paixão e morte de Jesus Cristo em Manaus. Em Parintim, são os jovens fiéis que prestam homenagens a Jesus. Quem foi às compras encontrou a maioria das lojas fechadas no centro da capital. Nos shoppings, o comércio funciona em horário especial até o domingo de Páscoa. Funcionário suspeito de aliciar menina de 8 anos em uma escola municipal é afastado do cargo. E hoje você vai conhecer o serviço do personal organizer que tem ajudado muita gente a arrumar a casa. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá, boa noite. Nesta Sexta-feira da Paixão, os fiéis católicos participaram da tradicional procissão da Via Sacra, que relembra o sofrimento de Jesus até a morte na cruz. Logo no início da manhã desta Sexta-feira Santa, em frente à Igreja da Matriz, mais de 2 mil fiéis. Eles participaram da procissão da Via Sacra, que relembra a trajetória de Jesus Cristo, carregando a cruz pelas 14 estações até a morte. O mundo de chão e a violência estão na seponta de Deus. Nós queremos tirar essa concepção da Via Sacra como espetáculo para se ver. Nós refletimos as dores de Jesus, o sofrimento de Jesus, à luz do sofrimento do povo. A primeira estação mostrou o momento em que Jesus foi preso e condenado à morte. Durante a caminhada, os soldados judeus chicoteavam Jesus Cristo o tempo todo. Emocionados, os fiéis rezavam, agradecendo o sacrifício. Que Ele pagou todos os nossos pecados, entendendo, na cruz, né? Este é um dos principais momentos da caminhada, a quarta estação, quando Jesus encontra sua mãe, Virgem Maria. Significa dores do mundo todo. E a dor de cada um, ela entrega seu filho. A processão durou cerca de uma hora e meia, passando pela morte e sepultamento de Jesus. No fim, os fiéis se concentraram no santuário da Igreja Nossa Senhora de Fátima, na Praça 14, e receberam as bênçãos do arcebispo de Manaus. O sofrimento de Cristo também foi lembrado em Parintins, onde mais de 6 mil jovens participaram da Via Sacra. A Via Sacra do Jovem da Diocese de Parintins, que lembra a caminhada de Jesus rumo ao Calvário para ser crucificado, começou às 7 horas da manhã e percorreu paróquias da Zona Oeste, Zona Sul e Centro da cidade. Depois de 5 horas de caminhada pelas ruas da Ilha Tupinabarana, a Via Sacra dos Jovens, um dos momentos mais intensos da Semana Santa, aqui na Ilha Tupinabarana, chegou à Catedral de Nossa Senhora do Carmo. Quando a Via Sacra chegou na Catedral do Carmo, muitos jovens ficaram do lado de fora, inclusive a nossa equipe. O Templo Sagrado estava completamente lotado. É incrível ver essa quantidade de jovens participando na nossa sociedade, e tem muitos jovens aí fora da igreja. Então isso chama muitos jovens para estarem participando e buscando mais a Deus. Este ano, a Via Sacra foi coordenada pelo jovem diácono Marcelo Afrânio, que se disse feliz com o expressivo à participação dos fiéis. Foi com certeza uma experiência bonita, cada vez, cada ano melhorando, e superou tudo aquilo que nós esperávamos, até porque houve um trabalho há muito tempo de organização, planejamento. E olha, nesse feriado santo, a movimentação foi tranquila no centro da capital. Poucas lojas funcionaram, e os shoppings funcionam em horário especial até o domingo de Páscoa. Na Avenida 7 de Setembro, a maioria das lojas estava fechada. Na Rua Guilherme Moreira, a situação se repetiu. Esta loja de roupas foi uma das únicas a abrir. Fizemos uma reunião e vimos que seria algo bom a se fazer, né? Até porque aqui perto do Eduardo tem a feira, né? Aí, consequentemente, o público vem e a gente acaba tirando aquele cascalinho, né? Vendendo mais. Oh, lógico. Pelo visto, deu certo. Este assistente administrativo aproveitou a movimentação tranquila do feriado para fazer compras. Você consegue andar com mais liberdade, não tem muita gente, e é menos perigoso também, isso é que é verdade, né? No feriado, você anda com mais tranquilidade. Por causa do feriado, as lojas funcionaram com o expediente reduzido, de 8 até 1 da tarde. Mas teve proprietário que optou por nem abrir. Aqui na Rua Marechal Deodoro, uma das mais movimentadas para o comércio, hoje, o fluxo de pessoas estava bem menor do que o normal. Os shoppings da capital também reduziram o horário de funcionamento. Hoje, as lojas abriram às 2 da tarde e fecham às 9 da noite. No domingo de Páscoa, os shoppings também funcionam em horário especial, das 10 da manhã às 10 da noite. Já no centro da capital, o comércio vai funcionar com o expediente normal no fim de semana. A seguir, nossos repórteres mostram o serviço do personal organizer, que tem ajudado muita gente a arrumar a casa. É o que você vê depois do intervalo.